O caranguejo eremita não para de crescer, por isso ele tá sempre de olho em conchas vazias pra virar sua nova casa. Às vezes ele encontra uma do tamanho perfeito, daí é só se mudar e deixar a antiga pra outro caranguejo. Só que muitas vezes não é isso que acontece. A concha vazia pode ser bonitona, mas um pouco grande demais. Em vez de seguir em frente, porém, o caranguejo fica esperando por outro caranguejo que talvez caiba nessa concha e deixe pra trás uma levemente menor que caiba nele. E às vezes, quando a concha perfeita aparece na praia, acontece uma coisa muito incrível. Eles se juntam em até 20 caranguejos e formam uma fila por tamanho. Quando o caranguejo perfeito pra essa concha finalmente aparece, ele se muda para o seu novo lar. Então o próximo caranguejo da fila entra na concha dele, o seguinte nessa outra concha e assim por diante. Pois é, nesse jogo do bicho, todo mundo ganha!